Não se mexe muito, não se mexe muito Quero cash, quero cash, pego mesmo Quero cash, quero cash, pego mesmo Eu vou ser campeão dessa edição e depois dessa edição o meu bolso dança cheio Eu não sei se você percebe, eu me sinto projata, conversa vagabundo Eu era o homem que não tinha nada, mas hoje vai voltar com tudo Eu não sei se você percebe, como, por isso que você é moleque No final das contas eu vou te bater, eu sou mão de break, você é um pé de break Eu não sei se você tá entendendo, como que eu faço o flow Tipo, eu te mato em nego, eu faço o gol, nego, eu te ensino a plateia, faz o uou Faz o uou, ele rima na escala uou, pode falar o flow do marechal Mas rimando é igual popó Tá ligado parceiro, o bagulho é louco, tá tranquilo, cê vai se fuder Você é o projata de quebrada, mas o uou coloca lá no pbb Tá tranquilo, cê apanha na net, seu boneco oriente e taquera Apenas que ele pra nós é fiel, seu talento pra nós nunca era Tranquilidade, você tá forte, toma capote, esse caminho Você é o moleque que eu zoava na escola por ser famosinho Era o moleque popular da escola, esse daqui ia ser brincadeira Pegava a Maria Joaquina, me trombava, tomava capscudo, perdia a loncheira E aí, curtiu, dá palminha, cê Aê, cor de rimas, vantem no melhor Barulhos pra quem gostou das imagens daishin Uou Diferentemente, barulhos pra quem gostou das imagens daishin Caixa baixa, uou Pra confirmar, ó quebrou o céu, daishin Uou Caixa baixa Uou É isso, daishin a zero Menino que vai Volta Então, sarninha, na caminha as mãos Aê, bota o chá, bota o chá Puxa Aê Daquele jeito, ó Daquele jeito, ó Yeah 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 Ó Deus e o diabo se espanta pro hype Enquanto assiste o mundo se acabar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Volto do morro lá na favelinha Jogando no barro, menino igual você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem, vem, vem Uou Uou Vem, uou Vem, caralho 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 Jesus e o diabo brigando Vem no mundo acabar Enquanto em pandemia Eu só quero ir na biqueira fumar Tá ligado? Não quero saber disso Quero rima com compromisso Tá tranquilo parceiro Se perde, se ganha foco Sem sumiço Independente Se não é perto de ganha Quem bate um dia Também é panha Aprendi que pra cada A Mary Jane que é só credora Tem o seu maranha Sinceramente pode cortar É nosso irmão maior satisfação Foda se você pode ser campeão Quem tá aqui vem Bota do São João É, me sinto um mineiro Como se fosse um superóide Tipo Homem-Aranha E você também tinha falado Da poesia Que quem bate Também apanha Só que eu também Me sinto Peter Parker Porque eu trouxe o verso Mais oriundo Sabe com a dor de seu superóide Que no final das contas Você não pode salvar todo mundo Vem, eu não posso salvar todo mundo Mas ainda assim O peso tá nas minhas costas De ser um superóide Trazer o ataque E da minha defesa Ser minha resposta E eu não sei se você Tá entendendo Por isso que aqui Aqui não é coxila Tipo Jesus Se eu não carrego o mundo Na minha mão Eu vou carregar o mundo Na mochila E é isso família Certo? Vem na palminha Aê Posso dar um papo? O bagulho tava todo mundo Focado Agora tá mal conversalhado Aê Aqui na roda É pra focar Certo? E vamos lá Ordem de rimas Barulhos pra quem Gostou das rimas de caixa Baixa Diferentemente De barulhos pra quem Gostou das rimas de da Aixin Vocês A Aixin Próxima fase Certo?